A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O grande psicólogo Rolumei disse que a ansiedade é a mãe de todas as neuroses. Vivemos num mundo onde gastamos milhões e milhões de dólares incalmantes. Para tentar, muitas vezes, aliviar o coração da ansiedade. A ansiedade é a doença do século. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esta doença. Vamos falar sobre o remédio e sobre a cura para a ansiedade. Eu gostaria que você convidasse sua família, quem sabe chamasse seus amigos. Porque Deus tem uma palavra muito importante para toda a sua casa neste momento. Esperamos que Deus abençoe profundamente o seu coração com o programa de hoje. Verdade e Vida A palavra de Cristo para uma vida melhor É com alegria que temos hoje a presença do reverendo Adilson de Abreu. Ele é psicólogo, mestre em ciências da religião e professor de psicologia da religião do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E seja bem-vindo, reverendo Adilson, aqui no Verdade e Vida. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda essa equipe. É verdade, o tema do nosso programa hoje vai tratar sobre ansiedade. E, aparentemente, a ansiedade é um problema, assim, atual, mas é um problema bastante antigo. A Bíblia diz, não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? A ansiedade, nós percebemos suas manifestações como físicas até em uma pessoa, como o suor, o suor nas mãos, a sudorese, um estado de excitação. Mas a ansiedade, ela é mais do que isso. Nós temos, como percebemos nos dias atuais, muitas falas sobre ansiedade, mas ela é antiga. É um problema que faz parte da condição do ser humano há muito tempo. A ansiedade, nós podemos diferenciá-la entre a ansiedade realística, que tem a ver com algum tipo de causa, que nós percebemos como... Até compreendemos bem qual é a causa e achamos quase como normal. E temos outra ansiedade que é enigmática. Não percebemos qual é a sua causa. Elas estão... a causa está meio que oculta. O que leva uma pessoa a se tornar uma pessoa ansiosa? Quanto a... nos dias atuais, nós temos vários tipos de motivações para a ansiedade. Temos o medo, o medo real de ser assaltado, medo do desemprego, algumas coisas assim. Mas nós não percebemos como algumas condições fazem parte até da nossa infância. Por exemplo, a criança, quando sente... ela está em um estado de solidão, ela percebe um rosto diferente, quando ela é confrontada com uma outra pessoa, ela chora, ela manifesta algum tipo de situação em que ela deseja a presença da mãe. E nesse momento que ela deseja a presença da mãe, ela tem uma certa excitação. E essa excitação não... ela provavelmente não vai saber trabalhar bem isso, causa também uma certa ansiedade. E... na vida adulta, nós nos reportamos a algum tipo de ansiedade infantil. Aí nós chamamos esse tipo de ansiedade neurótica, né? É aquela que nós vamos projetando em várias outras situações. Evredo, é muito comum, nos dias atuais, e eu conheço várias pessoas, ah, eu não... tomo elevador, eu vou de escada. E moro em prédios e descem e sobem escada, certo? Vão num local, tem que subir escada. Outras, aí eu não pego avião, certo? Antecipam, assim, uma situação que poderia vir a acontecer ou não. Então, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de ansiedade ou ter esse tipo de fobia? Olha, creio que há uma... como eu disse, o desenvolvimento dessa ansiedade neurótica, ou seja, algo que ele já está pronto, está no estado de tensão, pronto a ficar ansioso por qualquer coisa. Em algum momento, ele pode deslocar para uma determinada situação ou determinado local, e isso virá um tipo de uma agorafobia, uma fobia por aquele tipo de local, como elevador ou algum outro tipo de local mesmo. E ele não... aparentemente não há uma razão para dizer... para ele explicar ou se explicar por que ele tem aquele medo. Mas há um deslocamento da sua ansiedade interna naquela situação ou naquele local. Então, isso é de uma ordem mais interna. Agora, o que fazer essa pessoa que está, o nosso telespectador que está nos assistindo agora, e tem esse tipo de fobia, o que conselho você daria para ela? Bom, uma receita pronta é difícil para o que fazer. Como se fosse algo embaladinho, prontinho, e fazendo isso dá certo. Bom, ela tem que ver que ponto que está isso, né? Se está a um nível suportável ou não. Se isso atrapalha o seu desempenho profissional, sua vida familiar, deve procurar um tipo de ajuda. Até para perceber onde e em que estado que ela está. Ela tem que procurar algum tipo de ajuda profissional para lidar com isso. Reverendo, um outro, encerrando assim, caminhando assim para o final da nossa entrevista, que eu queria tratar, é uma questão cada vez mais presente da sociedade em que vivemos. A questão da solidão. Apesar da tecnologia hoje proporcionar o Messenger, o Orkut, onde as pessoas têm ali várias pessoas plugadas ao mesmo tempo, mas são pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas solitárias, são pessoas que andam num profundo estado de solidão. Como encarar essa realidade nos dias atuais? Creio que esse é um desafio que nós temos para a nossa vida daqui para frente. Nós, como profissionais, também família, para as famílias, porque isso faz parte do nosso cotidiano, difícil sair dessa realidade, mas temos que lidar bem com essa realidade. Há uma necessidade de um relacionamento, talvez, mais próximo, não via instrumento. Eu me lembro de reportagens a respeito do telefone. Quando surgiu o telefone, as pessoas parecem que já ficaram meio separadas. Na época, surgiu uma discussão parecida. Hoje nós temos a internet, a conversa por Orkut e tudo mais, e isso vai se agravando. Mas os nossos relacionamentos, eles estão mais empobrecidos. Nosso relacionamento afetivo, dentro dos nossos lares, dentro da família, eles estão mais pobres. E tanto os pais quanto os filhos, eles devem procurar, mesmo que com dificuldade, buscar um relacionamento mais afetivo, zelar por esse momento. A vida hoje é difícil. Nós nos deslocamos para trabalho, ficamos fora. Pai e mãe trabalham nos dias atuais. E esse tempo tem que ser um tempo como que sagrado, para se cultivar um convívio mais afetivo. Eu acho que começa no lar. Não começa só entre amigos, não. Começa no lar. Também zelar para um convívio de amizades sinceras. Não só no convívio familiar, no convívio de trabalho, escola, igreja, onde as pessoas estão inseridas. Reverendo Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Nós vamos ouvir essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, quando mais uma vez o tema ansiedade estará sendo abordado na mensagem da Palavra de Deus. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Amém. A Deus tudo levar em graça e sobre si coração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará. Em Cristo Jesus Voar com poder Aos pés da cruz Depositar Este meu fardo Pesado e riado Te carregar E não ter que andar Ansioso de nada Sinal Sobre Ele lançar Cada problema Cada aflição E a paz de Deus Então Mente e coração Guardarão Em Cristo Jesus Como é bom poder Como é bom saber Nós vamos conversar hoje sobre um tema altamente preocupante Que toma A atenção dos jornais Dos periódicos da medicina Que está em pauta Nas conversas Das pessoas em todos os níveis Em todas as áreas da sociedade Nós vamos conversar hoje sobre a doença do século O que é a ansiedade A ansiedade talvez seja a doença mais democrática Dos tempos Pós-modernos A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas A ansiedade não tem fronteiras nem barreiras nem limitações do campo humano Porque a ansiedade atinge homens e mulheres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus A ansiedade talvez seja produto desta sociedade competitiva em que nós vivemos Nós vivemos numa sociedade onde o jovem precisa disputar com alguém para passar no vestibular Depois que ele se forma ele precisa disputar com alguém para achar uma vaga no emprego Você precisa disputar com muitas pessoas num concurso público Nós estamos vivendo numa sociedade em que para você crescer muitas vezes Se diz que você tem que botar alguém para trás Ou pisar no ombro de alguém para você galgar uma posição superior Essa competitividade gera estresse Gera fadiga Gera cansaço Gera ansiedade E a ansiedade muitas vezes ela tem reflexos na sua vida física Ela pode trazer complicações muito graves, muito sérios na sua saúde A ansiedade ela gera problemas emocionais dos mais graves, dos mais sérios e de consequências mais danosas A ansiedade ela também reflete o problema espiritual Ela atinge o seu casamento, ela atinge a sua família, ela atinge a sua vida espiritual A palavra ansiedade na língua grega é curiosa A palavra significa estrangulamento Apertar o pescoço, sufocar, tirar o oxigênio Há muitas pessoas assim, sufocadas Parece que está com uma corda no pescoço Pessoas que não conseguem nem respirar direito Pessoas que não conseguem dormir direito Pessoas que só tem um sono químico Precisa tomar calmante Senão não consegue descansar A grande questão é como é que nós vamos lidar com esse problema Então eu gostaria que nós olhássemos hoje primeiro a questão da doença Da ansiedade O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses Ele diz Não andeis ansiosos de coisa alguma E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que a ansiedade Primeiramente é inútil Inútil Porque por mais ansioso que você esteja Você não pode acrescentar um côvado à sua existência Quando você se pré-ocupa Se ocupa antes do problema chegar Na verdade você não está ajudando na solução do problema Nem fortalecendo você mesmo Você não administra a situação Você não está no controle da situação Há determinadas situações na vida Em que o melhor é nós nos aquietarmos E saber que Deus é Deus Descansarmos nele Porque nós não temos gerenciamento da nossa vida Quantos anos vamos viver Se vamos ter saúde ou não Podemos melhorar, podemos prevenir Podemos ser cautelosos Mas nós não administramos o futuro Nós não administramos todas as áreas da nossa vida E ficar ansioso é realmente laborar no erro Porque a ansiedade é inútil Mas veja você em segundo lugar Que a ansiedade não é apenas inútil Ela é prejudicial Porque quando você se ocupa antes da hora De um problema que ainda vai chegar Você sofre duas vezes Você sofre antes da hora E quando o problema chega Você sofre outra vez Só que você já vai estar Desgastado Sem energias Para enfrentar o problema E mais Estatisticamente está provado Que 70% De todos aqueles assuntos Que nos deixam ansiosos Nunca vão acontecer Ou seja Nós sofremos inutilmente Desnecessariamente E isso nos é prejudicial A Bíblia diz Basta um dia o seu próprio mal Você precisa viver um dia de cada vez Há muitas pessoas que antecipam os problemas E começam a sofrer por eles antes da hora Eu ainda era seminarista Quando certa noite Me levantei E vi que a porta do quarto Do meu colega estava aberto E quando eu cheguei A porta aberta Eu entrei E vi que o meu colega Estava chorando convulsivamente E eu perguntei o que estava acontecendo Ele disse Eu estou com medo da minha mãe morrer Eu disse Em que hospital está a sua mãe? Ele disse Não, ela não está doente Eu estou com medo dela morrer um dia Eu disse Filho Deixe a sua mãe viver Não antecipe esse problema Alegre-se com a sua mãe Não sofra antes da hora Isso é ansiedade E a ansiedade Destrói as nossas forças A ansiedade mina a nossa vida A ansiedade rouba de nós a nossa vitalidade A ansiedade embaça os nossos olhos espirituais Isto porque em terceiro lugar Esta doença chamada ansiedade Ela, como disse o psicólogo Rollo May É a mãe de todas as neuroses Ela não é apenas inútil e prejudicial Mas ela é um gesto de incredulidade Senhor Jesus Cristo disse Que os gentios que não conhecem a Deus E que se preocupam com todas essas coisas O que vão comer O que vão beber O que vão vestir Disse Jesus Vós deveis buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Jesus Cristo disse Olhe para os lírios do campo Nem Salomão em toda a sua glória Vestiu de maneira tão bela Se Deus cuida do lírio do campo Que nasce Visseja E logo murcha Será que Deus não vai cuidar de você? Você vale muito mais Do que a flor do campo Jesus Cristo disse Olhe os pássaros dos céus Eles não semeiam Eles não colhem E contudo o vosso Pai Celeste Sustenta as aves dos céus Jesus disse Vocês valem mais Do que os pássaros dos céus Você não deve ficar ansioso Pelo dia de amanhã Onde você vai morar Onde seus filhos vão estudar O que eles vão fazer Com quem eles vão casar Se você vai ter vida Se vai ter saúde Preste atenção É melhor que você descanse Nos braços de Deus Que você seja zeloso Que você seja trabalhador Que você seja operoso Que você seja previdente Que você seja cuidadoso Que você possa fazer O que está no seu alcance fazer Mas descanse em Deus Naquilo que não está No seu controle Porque do contrário Esta doença Democrática Dolorosa Dramática Que enfia os seus tentáculos Na vida de milhões Milhões e milhões De pessoas Pode atingir você também E você viver Uma vida infeliz Há muitas pessoas Que ficam roendo as unhas Há muitas pessoas Que o problema está vindo Lá na China Ele pensa que já está Batendo na porta Da casa dele Há muita gente Que quando não tem um problema Cria um problema Porque não sabe viver Sem problemas Descanse em Deus Lance toda a sua ansiedade Sobre Jesus Porque ele tem Cuidado de você Agora em segundo lugar Vamos ver um remédio Para esta doença O apóstolo Paulo Diz assim Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas orações E súplicas Com ações de graça Veja você Que Paulo nos oferece Três remédios aqui Ele está falando De oração De súplica E de ações de graça A palavra oração Que ele usa É a palavra adoração Então ele fala De adoração De petição E de gratidão Qual é a diferença Entre adorar a Deus E dar graças a Deus Você adora a Deus Por quem Deus é E você dá graças a Deus Pelo que Deus faz Então preste atenção aqui Que eu vou fazer Uma oração de adoração Eu chego para Deus E diz Deus eu te adoro Porque tu és o Deus Da minha vida Tu és o meu criador Tu és o meu sustentador Tu és o meu consolador Tu és o meu redentor Eu te adoro Porque tu és o Deus Alto existente Porque tu és o Deus Infinito Porque tu és o Deus Imenso Porque tu és o Deus Eterno Porque tu és o Deus Imutável Eu te adoro Porque tu és o Deus Unipotente Porque tu és o Deus Uniciente O Deus Unipresente O Deus soberano O Deus fiel O Deus verdadeiro O Deus rico Em misericórdia Que tem prazer Em perdoar Eu te adoro Porque tu és o meu pastor Porque tu és o meu refúgio Porque tu és a minha alegria Porque tu és a minha paz Porque tu és a razão Da minha vida Eu te adoro Porque tu és o meu Deus Imagine que depois que eu fizer esta oração Eu diga assim Mas Deus Eu estou tão ansioso Não faz mais sentido Se Deus é tudo isso E Ele é o seu Deus Então ou você retira a ansiedade Ou retira a oração Não faz sentido você Saber que este Deus Todo poderoso É o seu Deus É o seu Pai A quem você pode buscar E ainda estar ansioso Nós ficamos ansiosos Porque nós não paramos Para meditar Na grandeza do Deus Que nós temos O seu Deus É o Criador do Universo É o sustentador da vida Descanse na providência deste Deus E mande embora a ansiedade Então em terceiro lugar Nós vamos olhar o remédio Depois que você encontra a doença E encontra o remédio Agora você pode receber A cura E qual é a cura Que Paulo fala E diz assim no verso 7 De Filipenses 4 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Quando você adora a Deus Quando você pede a Deus E quando você agradece a Deus A ansiedade vai embora E a paz de Deus Se estabelece na sua vida A palavra guardará É montar guarda É montar sentinela Deus então troca a ansiedade Pela paz E então a paz Monta guarda Ao redor da sua cabeça E do seu coração Porque a ansiedade É um pensamento errado E um sentimento errado Desta maneira A paz de Deus se instala Como a soldadesca celestial Ao redor da sua cabeça E ao redor do seu coração E você então desfruta Desta paz Não a paz qualquer Não é uma paz de cemitério Não é apenas ausência de problema Não é apenas presença de coisas boas É a própria paz de Deus Que excede todo entendimento Que vai estar estabelecida Na sua mente No seu coração Na sua vida Não apenas isso O Deus da paz estará com você Você não precisa ser Prisioneiro desta doença Você sabe o remédio É você orar a Deus Adorar a Deus Você saber que Deus é seu pai E que ele cuida de você E então você vai experimentar Uma cura gloriosa Porque a paz de Deus Vai entrar na sua vida No seu coração No seu casamento Na sua família E você vai ser liberto Desta coisa Que entrincheira você Que encurrala você Que aperta você Que sufoca você A Bíblia diz que É pela fé que nós vivemos E você é filho de Deus Descanse em Deus Viva na presença de Deus Na dependência de Deus Viva livre da ansiedade Porque você pode lançar agora Toda a sua ansiedade Sobre Jesus E ele tem cuidado De você Deus abençoe você Que Deus cure E liberte você Neste momento Da ansiedade A ansiedade Por ser uma incredulidade É um pecado Confesse a Deus Esse pecado Creia em Deus Descanse em Deus E viva na presença De Deus E para a glória De Deus Verdade e vida Mostrando o caminho Do perdão E da vida eterna Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Ansiedade A doença do século Essa foi a mensagem de hoje Que o reverendo Hernandes Acabou de abordar Três pontos Primeiro falou da doença Da ansiedade Essa palavra que significa Estrangulamento E a ansiedade É a doença Mais democrática Do nosso tempo Pois atinge Crianças e velhos Homens e mulheres Doutores e analfabetos Religiosos e ateus Mas falou também Do remédio E o remédio Para a ansiedade É a oração A oração de adoração De petição De gratidão Muitas vezes Temos ficado ansiosos Porque não meditamos O suficiente Na grandeza Do Deus que temos E por final Ele abordou A cura A paz de Cristo Que monta a guarda Ao nosso redor E ao redor Do nosso coração E da nossa mente Se você tem sido assaltado Pela ansiedade Hoje mesmo Você pode experimentar O remédio eficaz De Deus Você pode conhecê-lo E saber Que ele é o seu pai E que pode livrá-lo Dessa doença Vassaladora Não viva ansioso Experimente Hoje mesmo A paz de Deus Que excede Todo o entendimento Essa é a minha oração Esse é o meu desejo sincero Visite o nosso site www.verdadevida.com.br Onde ali você pode Assistir várias mensagens Levar outras pessoas Que não conhecem o programa Verdade e Vida Assistirem o programa Verdade e Vida Através do nosso site Até o próximo programa Quando estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesta mesma emissora Com o programa Verdade e Vida Até lá E que Deus muito O abençoe Verdade e Vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor O programa Verdade e Vida Está disponível em DVDs e CDs Para você assistir Ou ouvir as mensagens Em casa, no carro Ou presentear amigos e vizinhos Ligue agora para 0800-119-105 Fale com um dos nossos atendentes Ou deixe um recado E entraremos em contato com você Ou nos envie um e-mail VerdadeVida Arroba IPB.org.br Ligue agora 0800-119-105 Ao ligar Comprando ou não Você receberá gratuitamente Um cada dia Com meditações de coragem e fé Para ajudar no seu crescimento espiritual Este DVD Com as mensagens Do reverendo Hernandes Comunicação na família Se Deus nos ama Porque sofremos Até quando devemos perdoar Um clamor por avivamento Custa apenas 30 reais Os recursos de vendas De vídeos e CDs São revertidos Na produção do Verdade e Vida Ligue agora para 0800-119-105 Ou envie um e-mail VerdadeVida Arroba IPB.org.br Se as linhas estiverem ocupadas Deixe um recado Verdade e Vida Espalhe essa boa notícia Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil O que é 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 o que